Olá, seja bem-vindo ao Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. A saúde do Brasil vai contar com novas medidas para fortalecer a execução das ações em estados e municípios. Uma das primeiras medidas é a mudança na transferência de verbas federais. Os detalhes você acompanha agora com o repórter Luiz Felipe Leite. Você conhece o Projeto SUS Legal? É uma iniciativa do Ministério da Saúde que foi criada em conjunto com os conselhos estaduais e municipais de saúde para fortalecer a execução das ações em todo o Brasil. Entre as medidas adotadas pelo projeto está a implementação da lei de transferência de recursos para estados e municípios. Nesta semana, durante o lançamento do SUS Legal, o ministro Ricardo Barros explicou como vai funcionar esse novo modelo de transferências de verbas federais. Antes tinha 800 caixinhas diferentes, 800 maneiras diferentes de se transferir recursos e nós estamos reduzindo para duas, ou é custeio ou é investimento. Então, só teremos duas contas para o repasse, porque a lei inclusive fala nas contas específicas de repasse de recursos. Então, nós vamos cumprir a legislação nesse sentido. O modelo fortalece a regionalização da saúde. Qual é o objetivo final? É que as regiões de saúde contemplem todas as habilitações. Cada região de saúde terá todas as referências estabelecidas e um cofinanciamento dos municípios através de consórcios para que tudo seja sustentável. Essas transferências vão ser realizadas em contas financeiras únicas e específicas para cada uma das formas de repasse de recursos disponíveis a partir de agora, que, como explicou o ministro, podem ser custeio ou investimento. A ideia é garantir que o gestor tenha mais agilidade e eficiência para aplicar os recursos. No caso de verbas para obras, o repasse será feito em parcela única, diminuindo assim os custos. A garantia desse recurso em parcela única vai trazer uma competição, vai aumentar a competição no mercado, vai reduzir preços. Segundo, vai reduzir o preço de quem ganhar a licitação também, porque ela vai ter uma velocidade de trabalhar, uma velocidade de execução da obra muito maior. Vai facilitar a fiscalização, tanto pelos órgãos de controle social, pelo controle social, como pelos órgãos de fiscalização que nós temos, o Tribunal de Contas do Estado, a União e assim por diante. Você pode saber mais sobre o novo modelo de transferência de verbas federais acessando o site do Ministério da Saúde. Qual é a criança que não gosta de ganhar uma mochila nova para começar o ano escolar? Pois é, mas os pais precisam ficar atentos. O peso carregado nessas mochilas pode estar sendo prejudicial para a saúde dos pequenos. Elas são muito atrativas para as crianças, grandes ou menores, com personagens infantis e muitos bolsos. Mas depois de escolher o modelo favorito do filho, os pais precisam ficar atentos ao peso do material que irá dentro da mochila. Cristiano, você tem noção do quanto peso os seus filhos podem carregar na mochila? Na verdade, nenhum, né? Mas eu acho que está na faixa de uns 10 quilinhos aqui. Nem ideia. Acho que uns 3 quilos em cada. 4, talvez. E isso pode realmente cursar com prejuízos. Então, desde dores, lombares, uma criança muito nova, até prejuízos, assim, até de crescimento. Porque o ouço em formação, com uma pressão muito grande, pode ser prejudicial. Nesta escola, a direção busca organizar as aulas para que os alunos carreguem o mínimo de material possível. A nossa recomendação é que as crianças tragam exatamente o material solicitado. E nós pedimos aos pais que observem sempre se eles não estão trazendo um brinquedo desnecessário, um estojo que não foi solicitado. Ou seja, quanto menor o peso, melhor para a saúde dos pequenos. Então, a orientação é que esse peso nas costas não exceda 5% do peso corporal da criança. Tem que ter sempre esses cuidados e dar preferência, se não, se muito material escolar, não tiver como reduzir, preferência para a mochila de puxar nas mãos, né? Que aí sai um pouco esse peso da região dorsal. Outra dica é regular as alças na altura da cintura e evitar usá-la apenas de um lado do corpo, forçando ainda mais o ombro. Vou observar melhor. Quando for colocar os livros na mochila e tudo, vamos ver se está tudo certo e se precisar, a gente adequa. Mochila escolhida, peso verificado. Agora é só aproveitar o novo ano letivo. O boletim da saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br e também pelo twitter, arroba minsaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto